A gente tem que fazer um vídeo para a internet ainda. Caramba, Gisela, eu esqueci. Me desculpa. Eu tinha te falado, a gente fez o vídeo, mas é super importante para a empresa fazer esse vídeo bombar, porque agora tudo é na internet. Mas calma, gente, vocês não filmaram? Calma, gente, a gente filmou. Então vamos rápido, gente, cinco minutos. Faz alguma coisa ligada à campanha, no tema da campanha, que era super legal, Eterno Instante. Fala aí. Calma, gente, deixa eu pensar um segundo. O que você acha de fazer o chá de limão de manhã, quando você acorda? Bacana, alguém pode pegar? É, a gente pode pegar o chá rápido. Eu faço meu chá com limão, que é só água. Então vai rapidinho, pega lá o limão. Aqui, gente, é só água. Você acha que tem como colocar o limão dentro da bolsa e tirar e espremer? O limão dentro da bolsa? É, mostrar a bolsa, né? Tirar o limão da bolsa. Não, o que é isso? Tá, gente, gente. Calma, Gabriela. Sabe o que a gente pode fazer? A gente vai fazer. Calma, gente, muita calma nessa hora. Cuidado com a camisa, tem que devolver a camisa. Dani. Dani, você vai mandar lavar, não seja barato, Dani. O Dani tá pensando que ele vai botar a camiseta pra lavar, antes de devolver pra quem, sei lá, quer. Não, eu faço o dono da Arias de comprar.